Em segurança no bairro Coroa do Meio, aqui na zona sul da capital Sergipana, câmeras flagraram a ação. Solta as imagens aí, por gentileza. O bandido chegou em um carro onde, segundo as informações, já se encontrava com um refém de outro assalto no veículo. O assaltante entra em um açougue e faz a limpa, pessoal. Você acompanha aí, ó. Ele está armado, faz ameaças e revista as pessoas para furtar, para roubar os objetos, enquanto também faz a ação criminosa ao estabelecimento comercial. Foram as imagens cedidas pelos proprietários indignados com esta ação. Se você tiver alguma informação, liga para a polícia, liga para o Disque Denúncia 181 ou para o CIOSP 190 para colocar esse cara aí atrás das grades. Vem para o lado de cá. Mudando de assunto.